A outra cultura tem que ignorar a tua cultura, tá ligado? Tudo que tu recebeu até agora, tudo, a coisa que tu fala, a coisa que tu anda, tu tem que entender, tu não vai conseguir, mas tu já foi criado por uma cultura. Então se tu chegar na China e tu tem um ano e comendo o cachorro do nosso e fala olha o cachorro, mas esse culturão vem de ano explodindo o McDonald's com que ele vem de carro de barco, tá ligado? Isso é uma evolução, então é mais ou menos essa ideia aí, tá ligado? Não, ninguém viaja aqui.